E aí seus putos, vamos ensinar aqui como é que cruza a marcha agora que não é a, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. E aí, saindo aqui de Prudentópolis, tá ligado? É isso aí mesmo. Quarta simples, vai querer pedir quarta reduzida aqui, não. Estamos aí com 23 toneladas de margarina. Será que puxa a fila? Vocês viram, né? Tirou o pé do acelerador ali, trocou a marcha, daí vai. Chegando aqui no... Como vocês podem ver aqui, versão 1.14 e aí, ó... Põe aí pra girar a câmera com o volante. Aqui, ó. Passa, ó lá, ó. Aperta aqui, ele volta pro neutro. Esse aqui, só a versão... Só a versão 1.14 tem, peraí. Vamos ligar lá. Esse aqui não é um cruzamento de margem, né? Esse aqui só é uma passagem. Brasil, pela mesa, só bonita. E aí, ó. E aí, ó. O mapa EAA tá muito show gente, tá top mesmo. Aqui ó, rotação lá, o 20.000, não sei se é 20.000 ou é 2.000, eu não sei, comente aí se eu tiver errado, mas eu acho que é 20.000 G, vamos ver. Vou ter que quebrar aqui. Legal, retarde né. Aqui tem que ser rápido hein. Ixi, apertei o botão errado aqui. O botão da luz alta é logo em cima do botão que volta pro neutro aqui. Acabei batendo sem querer aqui. Erro meu. Aqui tem que ser rápido. Aqui tem que ser rápido. Aqui tem que ser rápido.